e até os da Opias tem um cara aqui que divide um pouco opiniões a torcida gosta dele quer ver ele mais minutar é ter mais minutagem mas eu acho que ele já teve minutagem e mostrou que deve ser emprestado por exemplo que é Pedro Lucas falado aí pela Fábio agora que tu pensa aí do Pedro Lucas e se tu pensa que essa reta final de brasileiro a partir do momento que o Grêmio garantia sua classificação daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso o acesso para a série A vai ser momento para ver essa gurizada jogar um pouquinho mais me diz aí o que tu pensa do Pedro Lucas e de outros garotos aí que me preocupa é a falsa ideia de que é uma minutagem foi dada Pedro Lucas porque não foi eu acho que não porque entrar com faltando 15 20 minutos o time todo configurado para mim isso eu comento às vezes nós táticos eu quero ver ele começando o jogo eu quero ver tipo assim ah nós não teremos a quando teve aquela situação da trinca de meio se quem é que ia jogar o jogo passado era o jogo para ele começar jogando concordo para testar melhor ele do começo do jogo um time um pouco mais estruturado dizer assim ok tu vai começar o jogo tu vai digitar o jogo agora eu quero ver quem que tu vai ser sim e isso a gente não teve esse ano não teve ah não 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 teve não teve esquece acho que a melhor chance vai ser depois do acesso garantido garantindo acesso quanto antes ela os últimos jogos aí conto brusque último jogo na arena aquele jogo que quase ninguém vai aí daí bota nós aí para jogar né não noirão na ponta cara ganhando uns ganhamos 10 para fazer um joguinho assim pô tô prestei um casamento para pagar não e daí Matheus a gente joga daí a gente vai ver como foi fácil para nós falar o ano inteiro dos caras não pelo menos eu se eu errar eu não sou um gol profissional que nem o Guilherme rando em bola é verdade eu pelo menos é no mas é que o Diogo Barbosa acertou um cruzamento na cabeça naquele jogo nós ganhamos 2 a 0 putz agora foi duas assistências dele Vasco não Vasco foi 2 a 1 não existe não Vasco não Vasco foi 2 a 1 mas o que ele dá para o gol Tassiano primeiro gol Tassiano na volta que o Tassiano entrando a Vila Nova Vila Nova isso aí obrigado cara ele dá um cruzamento de chapa assim ele bota na cabeça assim ó o passe é bonito a função tudo é bonito não sabe o cara sabe fazer mas assim ó 40 milhões de reais não vale não vale Grêmio 21 milhões pelo que não passa não vale para de gastar errado essa é a maior esperança com o próximo presidente que aprenda a gastar certo dinheiro em contratações